Aleluia, Senhor! Foram noites intermináveis, eu só chorava Bem no auge da minha dor nada me consolava Mas eu sobrevivi como a águia solitária E a sorte de novo sorriu pra mim Deus me escondeu bem debaixo De suas asas, nenhuma peste me matou Eu aprendi a ganhar, perdendo Aprendi a subir, descendo Doeu, doeu Mas eu cresci E cresci, diminuindo Apareci, desaparecendo E o poder de Deus na minha fraqueza Se aperfeiçoou Tem coisa boa chegando Tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri O que importa é que eu sobrevivi Aleluia! Tem coisa boa chegando Tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri O que importa é que eu sobrevivi Aleluia! Eu aprendi a ganhar Perdendo, aprendi a subir Descendo Doeu, doeu Mas eu cresci E cresci Diminuindo Apareci Deus aparecendo E o poder de Deus na minha fraqueza Se aperfeiçoou Tem coisa boa chegando Tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri O que importa é que eu Sobrevivi 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 Aleluia Sobrevivi Sobrevivi Sobrevivi